Olá, muito boa noite a todos, o meu nome é Silvio Fortunato e cabe-me a mim hoje a honra de apresentar os nossos convidados especiais, o orador que vai, o tema que nos traz aqui hoje, vamos explicar como é que qualquer pessoa pode ter o seu negócio online em piloto automático ou pelo menos tentar fazer com que seja o mais automatizado possível, não existe um botão mágico que sem fazer absolutamente nada possamos ter tudo, como é óbvio, como é lógico, mas hoje a tecnologia é de tal maneira poderosa que permite que nós possamos ter um negócio o mais automatizado possível e por isso muito bem-vindo a todas as pessoas, especialmente as pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez, aquilo que eu recomendo é ouvirem muito atentamente, no final entrar em contato com a pessoa que convidou para estar aqui nesta chamada, no link que lhe foi fornecido terá os contactos dessa pessoa, terá também o link para poder registrar e poder começar bem-vindo connosco, ok? Nada melhor, nada melhor do que uma pessoa que eu conheço já há realmente muitos anos, há muito tempo que nos conhecemos e ele é uma das pessoas que realmente tem um processo e uma grande experiência dentro desta indústria e cabe hoje a vez a ele para poder explicar tudo isto e no final eu também vou dar mais ou menos palavras e por isso hoje é um dos top income earners desta indústria e nada melhor do que ele para vos poder, o Bruno Rodrigues para vos poder explicar todo o projeto, esteja com muita atenção, tira notas e muito boa conferência, até já! Ok, obrigado Silvio, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta conferência que tem realmente como objetivo poder apresentar e explicar um plano detalhado de como é que é possível nos dias de hoje criar um negócio utilizando as novas tecnologias e um negócio que funciona hoje e que continua a funcionar nos próximos anos. O meu nome é Bruno Rodrigues, sou natural da Ruda dos Vinhos, tive contacto com esta indústria há uns anos, na altura era empresário da área de ação imobiliária e foi a primeira vez que tive contacto com esta área de negócio, desconhecia por completo, mas acabei por ficar com curiosidade quando algumas pessoas que estavam a ter resultados me falaram um bocadinho sobre esta área e desde essa altura que passou a ser a minha única atividade. No entanto, os tempos mudaram muito nos últimos anos e isso teve um grande impacto nesta indústria e na forma como este modelo de negócio é possível desenvolver hoje. Os conceitos que eu vou apresentar de seguida, muitos deles são conceitos inovadores, no entanto estão acessíveis à maioria das pessoas que, tal como eu, não tinha qualquer tipo de experiência nesta área. Inicialmente eu fiquei fascinado com uma premissa muito interessante deste negócio. Eu tinha uma empresa de meditação imobiliária, um investimento muito grande no ramo imobiliário e era uma oportunidade que não estava acessível a todas as pessoas e era um mercado muito competitivo. E quando tive contacto com este modelo de negócio, uma das primeiras coisas que me deixou fascinado foi ser uma oportunidade acessível a qualquer pessoa. Não estou a dizer que é uma oportunidade que todas as pessoas têm sucesso. Não estou a dizer que é uma oportunidade que todas as pessoas vão acontecer por magia. Mas é um negócio que não importa o passado, nem a experiência que tem, nem a situação em que está atualmente. Depende da determinação e da ambição de cada um. Nós trabalhamos hoje para formar empreendedores profissionais numa área que tem um crescimento muito grande e por ser um mercado com uma dimensão tão grande e a crescer tanto, hoje existe realmente espaço para muitas pessoas poderem ser empreendedores nesta área e terem a sua própria atividade independente e ter uma fonte séria de rendimento. Eu vou falar de seguida e vou passar alguns slides. Vou partilhar o meu ecrã para ser mais fácil, passar algumas informações, porque para entendermos bem este conceito é preciso entendermos que existem algumas mudanças globais que estão a transformar a forma como nós vivemos. O sistema que eu tenho para apresentar chama-se Impact Marketing System e é uma forma que possibilita a qualquer pessoa, independentemente das circunstâncias em que estão hoje, conseguir ter um impacto grande no mundo e começar por ter esse impacto em si próprio. Eu sou um exemplo real disso. Nesta conferência vão, depois de eu terminar, vão falar várias pessoas que estão a ser exemplos reais hoje de os resultados que estão a conseguir ter com esta oportunidade, com este sistema e com esta forma de trabalhar. Para entendermos todo este conceito, portanto nós entendermos que existem algumas mudanças significativas a nível social que estão a mudar o mundo. E começamos por mudanças sociais como é o aumento da população mundial que teve um grande impacto em questões como o desemprego. Agora, se nós analisarmos os dados, em 1950 existiam no mundo 2.5 bilhões de pessoas. E aí bastaram poucos anos para chegarmos a 2017 e termos 7.5 bilhões de pessoas no planeta. Ou seja, as previsões são que em 2050 possam existir 10 bilhões de pessoas no planeta. Tem apenas 100 anos, passamos de 2.5 bilhões para 100 bilhões, para 10 bilhões de pessoas. Estamos a falar de muito mais pessoas a habitar o mesmo planeta. E por outro lado estamos a falar também de mais pessoas a viver até mais tarde. A esperança média de vida em 1940 eram 50 anos. Em 1960 eram 64 anos. E hoje, em 2017, são 80 anos. As pessoas hoje vivem realmente mais tempo. E existem muito mais pessoas no planeta. Temos também mais pessoas a trabalhar até mais tarde. E estes números são para nós podermos analisar algo que hoje tantas pessoas falam, que era a solução para a maioria das pessoas, que era trabalhar por conta de outra, ter um emprego, estudar, formar-se numa determinada área, criar uma profissão, trabalhar em alguma empresa e acabavam por lá conseguir desenvolver essa carreira ao longo da sua vida. Mas houve um impacto tecnológico que fez com que muitos postos de trabalhos aparecessem e ao mesmo tempo mais pessoas à procura de empregos. Isso fez com que os ordenados baixassem imenso e deixassem de ser uma solução para a maioria das pessoas. Por outro lado, temos uma grande globalização. Hoje, as diferenças entre pessoas são cada vez menores. Aquilo que é usado em Portugal, aquilo que é lançado em Portugal, praticamente ao mesmo tempo que é lançado nos Estados Unidos, vivemos numa globalização muito grande. E assistimos cada vez mais ao aumento de falências de empresas, porque muitas multinacionais, muitas empresas muito grandes e também uma grande realidade que é o aumento do desemprego. Existem muitas profissões que vão desaparecer pela questão da tecnologia. A Universidade de Oxford diz que 47% das profissões que existem hoje serão substituídas por robôs nos próximos anos e que a grande parte dos trabalhos que hoje são feitos manualmente ou precisam de alguma intervenção humana possam ser substituídos por máquinas ou computadores nos próximos anos. Isso vai fazer com que mais de metade das profissões desapareça e tem um grande impacto disso na forma como nós vivemos. Claro que o mundo sempre mudou. A forma como nós hoje nos deslocamos, comunicamos, é totalmente diferente daquilo que era há 100 anos atrás. O mundo sempre mudou, mas hoje muda a uma velocidade maior. E torna-se extremamente desafiante conseguir acompanhar todas essas mudanças. Hoje é muito difícil para um pai, e nos próximos anos será cada vez mais difícil, poder explicar, dar como orientação para um filho aquilo que foi o seu percurso, porque o percurso que ele fez, hoje já não serve de orientação para as próximas gerações. Charles Rowan, que desenvolveu a teoria das espécies, da evolução das espécies, dizia que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E vimos isso acontecer com a causa dos dinossauros, que eram a espécie mais forte do planeta e acabaram por desaparecer. Crises. Hoje vivemos uma altura de crises, dificuldades ou oportunidades. Esta é a questão principal. Será que hoje nós vivemos uma altura de dificuldades ou de oportunidades? Muitas pessoas hoje passam por dificuldades sérias, passam por desafios grandes, mas hoje nós também vemos pessoas aproveitarem grandes oportunidades e criarem fortunas de forma que antes nunca tinha sido possível. Pessoas que, utilizando alguma tecnologia, criando algumas questões tecnológicas que, com 20 e tal anos, criam fortunas. Pessoas que, aos 80 anos, lançam uma empresa, uma ideia nova e fazem uma fortuna. Isso também é uma realidade que há uns anos atrás não acontecia. Para entendermos se eu posso aproveitar estas mudanças, de que forma é que eu posso aproveitar estas mudanças e, em vez de apresentarem para mim dificuldades, possam representar, sim, oportunidades. É importante nós entendermos como é que funciona o fluxo do dinheiro. E esta é uma parte super importante, porque existem quatro formas de gerar rendimento. Nós temos, socialmente, nos dias de hoje, quatro formas, quatro posições onde nós podemos estar, quatro opções para gerar rendimento. A primeira opção é como empregado. E a característica do emprego é trabalhar por conta de outra pessoa e é onde está 60% da população, de uma forma geral, nos países desenvolvidos. E a característica do emprego é que se troca tempo por dinheiro. A pessoa precisa trabalhar determinadas horas para ter um salário, para ter um ordenado. O emprego está sempre dependente das horas que a pessoa trabalha. Ninguém consegue ter um emprego sem trabalhar essas horas, nem consegue ter um emprego sem estar presente. Está dependente do seu esforço, está dependente do seu tempo. E não existe forma de ter um emprego de outra forma. Muitas pessoas, quando têm a ambição de ter um rendimento mais elevado, posicionam-se como trabalhadores por conta própria, porque conseguem ter um rendimento muito na expectativa. Não vou dizer que sempre, porque muitas vezes nem sempre o conseguem, mas têm a expectativa de conseguir um rendimento superior e trabalham, não como empresários, mas sim de forma autónoma. O caso de um comercial independente, o caso de alguém que tem um restaurante, um cabeleireiro, um café, não é um negócio que funcione sem a presença da pessoa, mas é um negócio que não tem que dar satisfações a ninguém. No entanto, pode ser um médico, pode ser um massagista, que trabalha por conta própria, não é um empregado, mas a sua atividade depende sempre da sua presença e depende sempre das suas horas de trabalho. Quer como empregado, quer como autónomo, tem uma característica que depende das horas de trabalho, então o rendimento acaba sempre de ser limitado. Quer os empregados e os autónomos representam 95% da população mundial e detêm 5% do dinheiro mundial. Do outro lado, nós temos pessoas que trabalham como empresários, são pessoas que possuem sistemas que geram dinheiro. Podemos dar o exemplo, se for um comercial numa empresa de munição biliária, será um autónomo, se for dono de uma empresa de munição biliária e tiver 20 comerciais, já é um empresário. Porquê que os comerciais vão vender casas, independentemente do empresário lá estar ou não, e isso vai gerar uma ponte de rendimento? Existem muitas pessoas como empresários, se for dono de um franchising, não falando de marcas, mas como por exemplo o McDonald's, que tem um negócio que gera e trabalha independentemente da sua presença ou não. Depois existem pessoas que são minoria, cerca de 1%, que são pessoas que fazem dinheiro com o dinheiro, como por exemplo investir no ramo empiliário, investir em ações ou ações de uma empresa. Então, aqui a questão principal é que para alcançar rendimentos elevados, rendimentos fora daquilo que é como superiores, daquilo que é possível alcançar como profissional independente, temos que ter um negócio que não dependa das nossas horas de trabalho. Tem que ser dono de um sistema que funcione sem esse problema. O sistema que eu vou falar em seguida, e vamos falar de rendimentos que é possível alcançar rendimentos elevados, essencialmente por esta característica. Porque possibilita a uma pessoa não ser nem empregado, nem autónomo, mas sim posicionar-se como empresário e ao fim de pouco tempo estar a trabalhar como investidor. ser dono de um sistema onde ainda pode aplicar algum rendimento que está a ter e aumentar os seus rendimentos. Esta oportunidade é extremamente interessante e foi isso que me aliciou na altura, porque possibilita, sem um investimento que exige o mercado tradicional para uma pessoa ser empresária, passar para o lado direito deste quadrante e poder construir um sistema que trabalha e que tem uma alta alavancagem sem a sua presença. Para quem está a assistir hoje a esta conferência pela primeira vez e está tendo contato com esta oportunidade, alguém tem o micro ligado e eu vou pedir para desligar, ou que o Silvio consiga desligar só para não intervir. Para quem está a assistir hoje à procura de uma oportunidade, ou também o caso de várias pessoas que estão a trabalhar connosco, que são empreendedores visionários e que querem aproveitar estas tendências de mercado e alcançar rendimentos elevados, a pergunta é qual é que é a sua situação atual e quais é que são os seus objetivos. Este pode ser um veículo que o possa fazer chegar onde quer ou não. É nesse sentido que deve analisar esta oportunidade. Como é que está a sua situação hoje e onde é que gostava de chegar? E qual é que o veículo tem neste momento? Trabalha como empregado que está limitado ao seu tempo? Tem um negócio que precisa da sua presença para funcionar? Isso realmente tem como ambição poder ter um sistema que crie valor, que tenha produtos que as pessoas procuram hoje e que possa aproveitar grandes tendências de mercado que existem hoje, como é o caso do crescimento da internet. A internet teve um grande impacto na forma como nós vivemos, continua a ter e é portadora também de criar imensas oportunidades. Para termos ideia hoje, só de uma pequenina janela daquilo que é a internet e da forma como tem impacto na vida das pessoas, a cada minuto, não é por dia nem por hora, é a cada minuto, a cada 60 segundos, são enviados 6 milhões de mensagens de texto, são enviados 156 milhões de emails e são feitas 3.5 milhões de pesquisas no Google. São gastos em compras online a cada 60 segundos, 751 mil dólares por minuto. Existem empresas que não faturam 751 mil dólares por ano e hoje na internet a cada minuto são gastos 751 mil dólares em compras online. Existem 900 mil pessoas a fazer login no Facebook a cada minuto e existem 4.1 milhões de visualizações de vídeos no YouTube a cada minuto. Posso-vos dizer que hoje, em idades abaixo dos 20 anos, passam mais tempo a ver vídeos no YouTube do que a ver televisão. E essa mudança tem um conjunto de oportunidades que podem ser aproveitadas de uma forma muito interessante. A forma como as pessoas compram, devido ao crescimento da internet também está a mudar. Houve tempos em que um homem vendia ao seu vizinho aquilo que ele cultivava, aquilo que ele produzia, mas hoje nós somos todos vizinhos. Ou seja, através da internet não existem barreiras nem fronteiras e pode-se chegar a todo lado. Atualmente mais de 50% da população tem acesso à internet e este tem sido o crescimento das vendas na internet, em bilhões de dólares, apontando como uma das maiores tendências de mercado para os próximos anos. Ou seja, a quantidade de produtos que as pessoas compram hoje na internet é muito grande hoje, já é uma indústria enorme, mas vai continuar a crescer de forma a que vai duplicar e triplicar de valor nos próximos anos. Então, numa área em que existe uma oportunidade tão grande como as vendas online, onde nós temos noção que as próximas gerações vão estar muito mais familiarizadas com as tecnologias, vai ser muito mais fácil para eles fazerem vendas na internet, que hoje representa uma grande oportunidade, que as pessoas hoje procuram produtos e soluções na internet. realidade que há uns anos atrás não acontecia e que realmente existem alguns setores onde diariamente muitas pessoas procuram soluções na internet. Então como é que eu posso aproveitar o crescimento do comércio eletrónico, tendo noção que hoje a quantidade de pessoas que utiliza a tecnologia, que tem uma loja na palma da mão, tem um telefone onde é fácil procurar alguma coisa e comprar esse produto. A primeira questão é o que é que há assim tanta procura? O que é que será que realmente as pessoas procuram hoje? Em maioria, em grandes massas na internet. Uma das áreas que tem grande procura é tudo o que está relacionado com o bem-estar e na área do crescimento. Realmente a aparência nunca foi tão valorizada como é hoje. E diariamente há muitas pessoas à procura de soluções para perder peso, para ficar mais jovem, para parecer mais bonito. E procuram produtos que realmente funcionem nessa área. As indústrias com maior crescimento e que realmente apresentam grande procura na internet, com grande receptividade para fazer encomendas desses produtos na internet, a indústria do controle de peso, que representa atualmente 104 bilhões de dólares, a indústria das bebidas energéticas, de soluções saudáveis que possam aumentar a energia, são 9.08 bilhões. Saúde e bem-estar, uma das maiores tendências de crescimento nos próximos anos. Tudo o que vai estar relacionado com a área da saúde, tudo o que possa fazer ser mais saudável e sentir-se melhor. E a indústria que já hoje movimenta 27 bilhões e a área dos cuidados da pele. A área dos cuidados da pele, também de conseguir ter uma apresentação melhor, uma imagem mais bonita. E é uma procura enorme nessa área, que há uns anos atrás era procurada essencialmente pelo setor feminino. E hoje abrange todas as pessoas, cada vez mais jovens, homens e mulheres, são 262 bilhões. E uma tendência recente, que começa a ter uma procura crescente, com perspectiva de chegar aos 300 bilhões, a área do anti-envelhecimento. Soluções que possam fazer retardar o processo de envelhecimento. De que forma é que eu posso utilizar o poder da internet, a consciência de que a oportunidade de vender produtos na internet é uma oportunidade enorme, porque é lá que as pessoas vão comprar cada vez mais, é lá que as pessoas procuram informação, é lá que as pessoas vão comprar produtos hoje e nos próximos anos ainda mais. E com conhecimento que estas são as áreas que estão grande procura, como é que realmente eu posso aproveitar esta oportunidade. Como é que eu posso usufruir do crescimento da internet? Como é que eu posso usufruir do crescimento das vendas online? Como é que eu posso ter uma loja para vender produtos na internet? E que tipo de produtos é que eu posso lá ter? E que valores é que eu posso ganhar com isso? Então, de forma a realmente existir uma oportunidade sólida, aquilo que foi criado, uma combinação altamente poderosa, que é juntar o e-commerce, o comércio eletrónico, com o poder do marketing de rede. Ou seja, uma tendência enorme, que é o e-commerce, a comercialização de produtos na internet, tem logo como vantagem o facto de ter uma loja que está aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem horários, funcionar a toda hora, sem fronteiras, e há países onde umas pessoas estão a dormir, outras onde estão acordadas, sem ter que gerir stocks, porque é feito automaticamente online, não tem que ter esses produtos na minha posse. E juntar o marketing de rede como veículo certo, para poder aproveitar essa tendência. Porque é o marketing de rede, porque existe uma enorme possibilidade de expansão, a possibilidade de alavancar de uma forma exponencial o negócio, facilmente acessível, de baixo investimento, e com uma característica muito interessante, que é criar um rendimento residual. E o marketing de rede dá a essa possibilidade. Quando se combinam os dois, vamos dar uma combinação muito poderosa, estrategicamente. Para termos noção do que é o marketing de rede, é uma indústria que movimenta atualmente 180 bilhões. 180 bilhões é o dobro da indústria do cinema. É uma indústria que é inicialmente muito associada à venda direta, sem intermediários, sem espaços comerciais, mas com grande evolução durante os últimos anos, que envolve atualmente 130 milhões de profissionais no mundo, é um sistema utilizado por mais de 10 mil empresas, existem 100 empresas a faturar mais de 80 milhões por ano, é recomendado hoje por muitos especialistas, ensinado em várias universidades, regulado por várias associações que orientam e definem normas de ética para este setor, e está entre as indústrias com maior crescimento. O IMS, aquilo que possui-te a fazer é juntar, aproveitar o poder do e-commerce, aproveitar o veículo do network marketing como veículo certo e um sistema de formação que combina marketing eficaz, ferramentas inovadoras, formação avançada, o apoio de uma equipa experiente e um suporte que ensina como é que pode começar passo a passo e aproveitar esta oportunidade. Dentro do marketing de rede, qual o melhor parceiro que possa ter produtos que tenham grande procura, que tenham grande qualidade, que consigam fidelizar clientes e que possam oferecer uma parceria certa? A empresa escolhida para isso chama-se Genesse Global, dentro da indústria tornou-se um grande fenómeno, dentro do mercado mundial tornou-se um grande fenómeno e oferece realmente produtos exclusivos com formações específicas, parcerias de negócios e comissões elevadas. A Genesse Global nasceu em 2009, fundada por este casal, Randy e Wendy, com muita experiência em negócios e nos últimos 16 anos tinham tido uma empresa de serviços de consultoria em empresas de marketing de rede. E conheciam muito bem o setor, quais eram as empresas que funcionavam melhor, quais eram as empresas que tinham maior retenção, quais eram os produtos que vendiam mais, conheciam todos esses dados sobre o setor, porque trabalhavam no back-office de várias empresas. E quando descobriram uma tecnologia inovadora na área do crescimento, perceberam que seria um produto certo para comercializar em marketing de rede, com a consciência também que o marketing de rede era uma tendência muito grande e que oferece uma solução muito séria para os próximos anos. Nasce a Genesse em 2009, com um produto que foi aumentando essa agenda ao longo do tempo. A quantidade de produtos que foi lançando foi muito típico e produtos premiados, só para alguém ligar o micro. Bruno, tu estás sem som, ok? Ligar o som, o teu som, por favor. Bruno, não te estamos a ouvir. Agora já estou a ouvir-te, novamente. Sim, sim. Foi só agora ou já estava? Podes continuar, podes continuar. Então, no sexto ano a Genesse teve uma faturação superior a um bilhão. O facto de ter alcançado esse valor num sexto ano de atividade fez com que fosse da história do setor. E um setor com empresas com um crescimento muito rápido, com várias empresas destacadas, mas a Genesse passou a ser a empresa com o crescimento mais rápido da história. Nunca até aí uma empresa tinha chegado a um bilhão de faturação em apenas seis anos. No último ano, 2016, faturou 1.4 bilhões e tem como objetivo chegar a 10 bilhões de dólares. Um bilhão no sexto ano de atividade foi o equivalente ao crescimento da Apple e do Facebook. Duas empresas, hoje muito conhecidas, e duas empresas tiveram um grande impacto na forma como as pessoas vivem. Um impacto semelhante está a acontecer com a Genesse, que era pelo impacto que os produtos estão a ter na vida de, não milhares, mas atualmente milhões de pessoas, e pela sucessão de profissional que está a oferecer a cada vez mais pessoas. E a forma, o impacto que isso está a ter no mundo é cada vez maior. Atualmente está presente em 141 países. Isso significa país onde os produtos foram analisados, aprovados e autorizados a serem comercializados, o mesmo em relação ao sistema. Ou seja, toda a comercialização de produtos hoje está disponível para 141 países a nível mundial e possui produtos de alta qualidade dentro da área do crescimento e do bem-estar. Todos eles exclusivos, sem a possibilidade de serem copiados, protegidos por patentes e com fórmulas únicas, só a Genesse possui. Dentro de áreas com grande procura e também posicionados dentro das maiores tendências do mercado, como é o resnubecimento, o bem-estar, a área do controle de peso, os cuidados com a pele. E realmente aqui estamos a falar de produtos que oferecem resultados visíveis em poucos dias. A maioria das pessoas que começam a utilizar os produtos da Genesse não precisa sequer falar sobre eles para que as pessoas à sua volta comecem primeiro por elogiar, depois por perguntar o que é que está a fazer. São produtos universais no sentido de serem produtos iguais para homens e iguais para mulheres e que podem ser utilizados por qualquer pessoa e disponíveis internacionalmente em 141 países. A oportunidade da Genesse é uma oportunidade extremamente acessível de uma pessoa se associar, tem um valor de inscrição em Portugal de 32€ e a partir do momento em que faz essa inscrição no site da Genesse, fica com um website pessoal, com loja online, com escritório virtual, aplicação para smartphone, um desconto imediato em todos os produtos e fica posicionado dentro de uma rede que é um sistema binário. e fica com acesso a todo o sistema da Genesse a funcionar a partir desse momento. Uma das partes extremamente importantes do sistema é uma loja online. Assim que faz a sua inscrição fica com uma loja online onde tem os produtos disponíveis para aquisição e onde qualquer pessoa pode fazer uma encomenda desses produtos e a Genesse vai entregar o produto em casa dessa pessoa e passa a comissão para a pessoa a quem está associado àquele site. Esse site online em 141 países significa que pode usufruir da oportunidade da comercialização de produtos em 141 países. Claro que é aqui que começam os primeiros desafios. Como é que eu tenho uma loja online e eu posso vender produtos em 141 países? E eu posso vender produtos em 141 países? Mas de que forma é que eu posso pôr isso a funcionar? A forma que tem de colocar pessoas a comprar produtos na sua loja online é promover esses produtos e as pessoas chegarem à sua loja. Claro que para isso é preciso alguns conhecimentos, alguns conhecimentos básicos e determinar algumas técnicas básicas. E é aí que o IMS fornece um sistema altamente poderoso e único no mercado. Tem vídeos e informações específicas, conferências online onde pessoas como estão a iniciar várias fases do negócio, mas há grupos de pessoas que estão a iniciar, que partilham as suas experiências e que as melhores técnicas que estão a funcionar nesse momento, que o possibilita a qualquer pessoa hoje, sem qualquer tipo de conhecimentos, inscrever-se na JNES, fazer a sua inscrição no IMS seguida e ter acesso a um sistema passo a passo que ensina com tutoriais, com vídeos que dizem exatamente onde é que tem que clicar e o que é que tem que fazer para manter o seu negócio a funcionar. Com vários níveis de formação que depois vai ter acesso. A outra parte que a JNES lhe vai oferecer, que é esta parceria, lhe dá a possibilidade de usufruir, é a possibilidade de expandir o seu negócio. Não existe limite para as vendas que pode fazer na sua loja online, não existe limite para o nível de rendimentos que pode obter através da comercialização dos produtos na sua loja online, mas tem outra possibilidade que é expandir esse negócio. Jean-Paul Getty, que era o homem mais rico do mundo, nos finais do século XIX dizia, que foi receber 1% do esforço de 100 pessoas do que 100% do esforço de uma pessoa. E baseado neste princípio nós temos a entender que conseguimos ter uma segurança de rendimento muito maior quando o nosso rendimento não está dependente apenas do esforço de uma pessoa, não está dependente só de nós, nem de outra pessoa, mas sim de muitas pessoas. E as JNES dá a possibilidade de criar um plano de expansão. de porquê que eu consigo expandir o meu negócio? Por uma razão, é que hoje, diariamente, milhares de pessoas procuram uma forma de conseguir ter um rendimento extra. Milhares de pessoas procuram a forma de conseguir ter um negócio próprio. Milhares de pessoas procuram conseguir ter outro rendimento. Milhares de pessoas são ambiciosas e querem ganhar mais dinheiro. Diariamente, essas pesquisas são feitas na internet. Diariamente, milhares das pessoas que estão à nossa volta, muitas querem esse tipo de soluções. De que forma é que pode expandir o seu negócio da JNES? Fez a sua inscrição, tem a sua loja online a funcionar, está a faturar, está a vender os seus produtos, aprendeu como é que se faz passo a passo. Como posso lhes dizer que uma das formas hoje mais utilizadas são as redes sociais, nomeadamente o Facebook, mas 90% das pessoas que têm conta no Facebook não conhecem todas as suas funções e de todas aquelas que conhecem, apenas 1% usa todas as funções que o Facebook tem. São alguns cliques simples que podem elevar a visibilidade que têm para um nível que nem imagina. Como é que eu posso expandir esse negócio a seguir? Começando por inscrever duas pessoas. Quem podem ser essas duas pessoas? Podem ser duas pessoas conhecidas, que conhecem, que façam parte das suas relações pessoais, que estejam à procura de uma oportunidade e podem começar por iniciar o seu processo de expansão dessa forma ou utilizar também dentro do sistema formas que têm de encontrar pessoas que procuram uma oportunidade. Aquilo que vai acontecer é que todas as pessoas têm a possibilidade de inscrever pessoas. Precisa de inscrever duas para começar a expandir o seu negócio. Elas certamente também vão querer expandir o delas e inscrever outras duas pessoas e assim sucessivamente. Frisando bem que podem ser pessoas que você conhece, mas hoje existem várias pessoas à procura de uma oportunidade e que assim colocam o seu sistema a funcionar. Vai poder ser contactado por pessoas que também se querem inscrever através de si. Aliás, quando vai gerar algum tipo de anúncios que oferece hoje uma oportunidade de uma pessoa ter um rendimento extra, há pessoas que vão entrar no sistema e que se vão inscrever associados a si, muitas das vezes, sem falar consigo. E acabo por acompanhar tudo isso online no sistema que possibilita ver o crescimento do seu negócio. Vai dar origem a uma rede de expansão de pessoas que podem estar em Portugal ou fora de Portugal, que podem estar em 141 países diferentes. Então, qualquer pessoa pode inscrever um número ilimitado de pessoas em qualquer um desses países. Só ao falar português existem milhões de pessoas pelo mundo. São cerca de 200 milhões de pessoas a falar português no mundo. E a língua portuguesa é a terceira língua mais falada na internet. Só nessa área existe um poder de expansão muito grande. O que vai acontecer com este plano de expansão, que pode ter um número ilimitado de pessoas, é que sempre que eles fizerem vendas nas suas lojas online, e como em todos os negócios, há pessoas que vão fazer mais vendas, vão se aplicar mais e vão conseguir alcançar valor mais elevado, outros menores. Mas sempre que alguma das pessoas da sua rede vender algum produto na sua loja online, vai contabilizar pontos. Pelo facto de ser um negócio internacional é contabilizado em pontos. E sempre que paga uma proporção de 300 pontos, 600, vai receber um ciclo que são 35 dólares. A Genesse vai acreditar na sua conta 35 dólares. Pode alcançar uma proporção de um ciclo, de 20 ciclos que são 700 dólares, 100 ciclos que são 3.500 dólares, 500 ciclos que são 17.500 dólares. Hoje existem várias pessoas em Portugal a ganhar mais de 100 ciclos neste bónus. E pode chegar ao máximo de 750 ciclos por semana, que dá 26.250 dólares por semana. Este bónus de equipa tem um teto máximo, que são 26.250 dólares por semana. Mas é possível ainda aumentar esses rendimentos através de um bónus de liderança, que se tem acesso a partir do momento em que lhe fica como executivo já dentro do plano de carreira da Genesse, onde começa a receber 20% sobre aquilo que as pessoas que inscreveu estão a ganhar no bónus de equipa. De uma forma extremamente simples. Se alguém se associou a si e está a ganhar 1.000 dólares por semana, você vai receber 200 dólares extra. Se alguém se associou a si e está a ganhar 500 dólares por semana, vai receber 100 dólares extra. Tendo uma parte muito interessante, é que não tem limite de pessoas e podem alcançar no máximo 26.250 dólares. Imagino que alguém se associa a si e que daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, esta pessoa está a ganhar 26.250 dólares por semana. Você vai receber 20% desse valor. E este bónus, conforme se vai subir nos rankings da Genesse, vai aumentando em profundidade. Podemos chegar a 7 níveis de profundidade. Claro que para quem está a ter contato com estas informações inicialmente, podem parecer números, difíceis de ter percepção de quanto é que representa a mulher na prática. O que eu vos posso dizer é que é um plano extremamente ambicioso e que grandes empresários, com negócios muito grandes, têm optado por se juntar à Genesse, por verem aqui uma oportunidade muito grande. Todos estes números e estas comissões, na prática, com um trabalho bem feito, a longo prazo, com empenho e dedicação, representam valores financeiros muito elevados. Depois ainda existe um bónus diamante, onde a Genesse divide 3% da faturação mundial por todas as pessoas que estão no ranking de diamante e acima. Funciona como acionista da empresa, onde trimestralmente recebe uma percentagem do que a Genesse fatura no mundo. Pode ter o seu negócio em Portugal, em Espanha, no Brasil. Passa a receber também do que a Genesse fatura nos Estados Unidos, na China, no Japão, em todos os países do mundo. Ou isto tudo é suportado também por eventos profissionais, com profissionais a ensinar passo a passo como desenvolver este negócio. Existe um calendário de eventos espalhados pelo mundo que pode consultar no site. Mas os primeiros passos, desde a formação inicial a formações mais avançadas, pode encontrar dentro deste sistema. Onde tem desde o primeiro dia um suporte online, com grupos de apoio, de onde pode colocar as suas questões 24 horas por dia, com conferências, onde tem pessoas a iniciar na mesma altura, a colocar os mesmos sistemas a funcionar, onde pode guiar passo a passo para realmente colocar o seu negócio a funcionar. Dentro deste sistema vai aprender desde as coisas mais básicas ao mais avançado, de como ter uma presença atrativa nas redes sociais, de como poder utilizar as redes sociais para ter pessoas que procuram produtos a contactar, pessoas que procuram uma oportunidade a contactá-lo e criar um negócio que não dependa da sua presença para funcionar. É um conceito inovador que possui-te a ter uma atividade independente, com total liberdade de horários, sem nenhum tipo de limite ritorial, com rendimentos imediatos, imediatos estamos a falar na primeira semana, com rendimentos residuais, vitalícios e hereditários, e ainda acesso a vários prémios e reconhecimentos. A pergunta é qual é que é a sua ambição? Se tem objetivos grandes ou objetivos pequenos? E se quer lá chegar, pressa ou devagar? Seja onde for que nós queremos chegar, precisamos de um veículo para lá chegar. Vá para onde nós queremos ir. A pergunta é se o veículo que tem hoje está a ir para onde quer ir. Qual é que é a sua ambição? O veículo que onde está hoje? Não sei qual ele é. Está a ir para onde gostava de ir. A outra pergunta é se está a ir para onde gostava de ir, se está a ir à velocidade que lá quer chegar. Quais é que são os seus objetivos? E quanto tempo quer demorar para lá chegar? Todos os dias existem pessoas a alcançar coisas muito grandes a uma velocidade muito rápida. Não é igual no mundo todo. Nós vemos essa revolução acontecer com as redes sociais, por exemplo, acontecer com a internet. E hoje existe realmente um mundo de oportunidades muito grande. A forma de iniciar é extremamente fácil. Começa por fazer a inscrição na Genesse, depois ter um pack inicial de produtos para poder conhecer a qualidade que estes produtos têm, os resultados que eles oferecem. Inscrever-se no IMS com acesso grátis para poder começar a aprender os primeiros passos e depois seguir todos os passos de formação e realmente poder chegar aonde quer chegar. Essencialmente estas são informações iniciais que nós apresentamos para perceber a dimensão desta oportunidade. Claro que assim que se juntar, aquilo que vai descobrir, são muito mais informações e um mundo de formação que ensina passo a passo algumas coisas muito simples, mas realmente estão a transformar a vida de muitas pessoas. Neste momento eu vou deixar algumas pessoas partilharem aquilo que está a ser a sua experiência e os seus resultados e deixar que o Silvio volte a falar. Fantástico. Obrigada pela tua apresentação. Gostava a saber se me estão a ver. Sim, a ver e a ouvir. Ótimo, ótimo. Fantástico. Então, mas eu acho que tu ainda tens a partilhar. Ah, não. Espera aí, já me deixo. Fantástico, ótimo. Então, aquilo que realmente nós fizemos e resumindo foi juntar um sistema que nós chamamos de IMS que é Impact Marketing System. Nós temos um lema que é impactando o mundo começando por ti e é o fruto de muitos anos de experiência de muitas pessoas que estão nesta equipa. Eu, por exemplo, tenho 25 anos de experiência dentro da área não só do marketing de rede mas também no Internet Marketing. No último ano estive muito concentrado também no e-commerce e ao longo destes anos percebi que estes modelos de negócios se fossem feitos de forma profissional se tivesse uma metodologia por trás para serem feitos realmente de forma consistente, de forma profissional utilizando as últimas tecnologias a internet etc, etc que realmente eu poderia ter um negócio que podia dar-me a liberdade e eu um dia ouvi uma definição que adorei e a partir daí passei a adotá-la quase como minha que é ter uma liberdade rara pouco comum mas muito, muito, muito especial. Obviamente que isso não aconteceu de um dia para o outro hoje este sistema é a quinta versão de um sistema que eu comecei já realmente há muitos anos e obviamente que hoje a tecnologia redes sociais existe toda uma panóplia de tecnologias que não havia quando eu comecei hoje toda esta filosofia de juntar estes poderes com um excelente parceiro é mais poderoso do que nunca este sistema comparado com todos os outros que eu fiz realmente tem um poder enorme e não só isso as tecnologias mas também as pessoas que se foram juntando a esta visão a esta forma de estar no mundo dos negócios a esta forma de aproveitar modelos que muitas pessoas fazem de uma forma completamente tradicional com amigos dos amigos aliás a esmagadora maioria por exemplo das pessoas que faz e falando agora especificamente do modelo de marketing de rede falo de uma forma realmente tradicional mas todas estas pessoas algumas delas estão aqui hoje nesta sala perceberam que podiam fazer as coisas também de outra forma adicionando a internet fazendo com que as pessoas realmente viessem até nós e ao longo dos anos foram-se juntando muitas dessas pessoas e hoje este sistema IMS é realmente constituído por pessoas que têm muitíssima é constituído de muitas pessoas com muitíssima experiência dentro desta indústria e aquilo que nós estamos preparados para fazer é algo verdaderamente inacreditável super 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 poderoso nós estes últimos três meses foi de um trabalho intensíssimo três quatro meses um trabalho intensíssimo para pôr todo o sistema em funcionamento e eu optei por fazer tudo de raiz completamente novo obviamente aproveitando todo o nó anterior e agora há coisa mais ou menos umas duas semanas nós estamos a começar a implementar as coisas na prática e fazer com que pessoas que algumas com experiência outras sem experiência absolutamente nenhumas possam ter uma coisa que à partida parece super super complexa hoje o mundo do marketing digital é super complexo mas tornar isso na coisa mais simples do mundo reduzir tudo basicamente a um ou dois passos qualquer pessoa qualquer pessoa realmente possa aprender então vocês vão conhecer aqui histórias de pessoas que já tinham alguma experiência anterior com os sistemas que eu tinha anteriormente alguma experiência de marketing de rede alguma experiência de internet marketing mas nenhuma delas tinha experiência em juntar o e-commerce ok e portanto nós estamos na primeira segunda semana de implementação temos toda uma metodologia que faz com que qualquer pessoa sem qualquer tipo de experiência seguindo exatamente as indicações passo a passo passo a passo com todo o apoio online de chamadas para rever o que é que a pessoa fez com workshops presenciais as pessoas não há como não começarem a ter resultados se realmente seguirem as instruções ok então eu gostaria de saber aqui na sala por exemplo vamos começar aqui pela minha esquerda talvez avance à direita mas temos aqui a Bárbara a Bárbara já tinha alguma experiência no marketing de rede fez-lo de uma forma completamente tradicional com os amigos dos amigos mas ela viu no EMS a chance porque o bichinho de um marketing de rede fica fica nas veias nunca mais sai e ela viu aqui a forma de poder fazer isso de uma forma completamente diferente obviamente nós nunca vamos deixar de dar oportunidade aos nossos amigos se nós achamos que temos realmente algo super valioso nas mãos mas depois poder usar o poder da internet não só para fazer uma rede como também fazer vendas em piloto automático e hoje o tema é como ter um negócio online em piloto automático Bárbara apesar de nós estarmos na primeira semana segunda semana de implementarmos toda esta filosofia o que é que tu estás a achar de tudo o que é que tem sido esta experiência para ti e quais tem sido estás a ter os primeiros resultados mas os resultados que nós vamos falar não são ainda expressivos porque estamos só na fase de afinação mas já começam a ver os primeiros resultados até eu estou surpreendido de eles acontecerem tão rápido esperava que eles acontecessem um pouquinho mais à frente mas eu gostava que tu falasses da tua experiência e o que é que está a ser para ti fazer esta indústria de uma forma diferente Então, boa noite a todos É curioso ou não o convite para participar na chamada de hoje vocês dizem muitas vezes que não há coincidências e eu sou obrigada a concordar de facto não há eu digo que é curioso porque eu sou mãe de cinco filhos para além disso tenho um negócio próprio um negócio pequenino faço decoração de festas e hoje aconteceu uma coisa que normalmente me deixa chegar ao fim do dia sempre muito, muito frustrada que é ter que ficar em casa com dois filhos doentes obviamente eu tenho cinco filhos adoro os meus filhos portanto cada vez que um está doente eu sou sempre a primeira a querer ficar com eles mas gera-me uma frustração ao longo de doze horas porque o sentimento ao final do dia é de que não fiz nada pois, então o meu despertador hoje ficou às seis e meia da manhã eu antes de me levantar abri o back office da Genesse no meu telemóvel e vi que tinha feito uma venda no Brasil como tu dizes não tenho muita expressão mas eu já tinha automaticamente ganho o dia depois encaminhei-me para levar um dos meus filhos à fisioterapia como faço todas as segundas-feiras voltei para casa fui recolher os dois dos outros dois doentes coisas que tinha que fazer por aqui e entre miúdos casa crianças sem grande stress pelo meio troquei impressões com dez pessoas no Facebook pessoas essas que eu não abordei que me abordaram a mim para saberem um bocadinho sobre o que eu estava a fazer e que negócio é este a partir de casa dá a vinda a publicidade que tu fizeste, certo? Exatamente fruto da publicidade dependendo deste tema não é? Exatamente lanches às seis da tarde como aqui há campainha um distribuidor que lhe dei uma ajudinha de cerca de meia hora que estava com umas dificuldades em pôr anúncios foi-se embora dei de jantar aos miúdos tranquilamente às nove e meia da noite cá em casa é política eu sou um bocado ditatorial está tudo na cama e está tudo em silêncio portanto ainda tive tempo de fazer um zoom e às dez entrei aqui na conferência enquanto o Bruno Rodrigues falava fui olhar para os resultados do dia e portanto para além das dez pessoas que me abordaram pelo Facebook eu tenho cerca de 63 contactos para fazer para serem respondidos pelo piloto automático por e-mail e tenho vinte pessoas a colocarem os nossos produtos no carrinho de compras no Brasil também pá eu não sei se os resultados são expressivos ou não eu acho que a maior expressão pronto eu estou a olhar para mim no computador é o sorriso que eu tenho na cara que um dia normal com duas crianças em casa seria de eu estar com os cabelos em pé e não estou contente e feliz claro e Bárbara aquilo que eu realmente digo é que há um processo obviamente há também não só um processo de aprendizagem há também um ganhar um volume ou seja não é com um único anúncio feito e no primeiro dia existe esse volume mas o que vai acontecer é que à medida que os dias passam esse volume cada vez é maior e as coisas têm tendencialmente a ser maiores e portanto quando eu digo em todo o nosso funil de marketing em toda a literatura que nós ou toda a alimentação toda a informação que nós passamos acerca do sistema EMS realmente é possível alguém aprender a colocar o sistema a trabalhar para ele para que a pessoa possa ter um determinado tipo de valor por mês e esse valor pode-se trazer de uma coisa muito simples que é imaginem que a pessoa quer ganhar 2 mil euros por mês eu acho que 2 mil euros por mês muda a vida de muitas pessoas 2 mil euros por mês extra nós estamos a falar de fortunas eu não estou neste negócio para ganhar 2 mil euros por mês obviamente estou neste negócio para ganhar muito mais mas eu sei o que é o que 2 mil euros por mês fariam na esmagadora maioria das famílias em Portugal e se nós trazermos 2 mil euros por mês estamos a falar se houver um preço médio de lucro por venda de 10 euros nós estamos a falar de 200 vendas e estamos a falar de quê? 200 vendas traduzidas em 30 dias dividindo-se a 6 vendas por dia hoje com esta pequena experiência que tu tens tu acreditas que consegues com este sistema chegadas às 6 vendas por dia bárbara sim claro que sim sem dúvida já começaste a ter as primeiras isto ainda está só realmente a arrancar e tu achas que é uma coisa que é a coisa tem que ser cientista de foquetão para aprender a fazer publicidade exatamente como nós dizemos? Não Silvio de maneira nenhuma aliás as formações no IMS estão todas claras portanto no fundo é como seguir um livro de instruções como montar um móvel do IKEA depois sabemos que há pessoas que têm um bocadinho mais de jeito outras têm um bocadinho menos mas é sempre possível ir bater à porta do vizinho para dar uma ajudinha não é? é um bocadinho o que nós fazemos uns com os outros e foi o que eu estive a fazer hoje com o distribuidor que veio cá à casa mas ele amanhã tem um workshop ele não precisava ter ido à tua casa porque amanhã tem um workshop e ainda temos as formações online mas pronto mas é isso que é muito interessante porque aqui há uma colaboração ou seja nós não sabemos as coisas depois guardamos para nós tipo como nos outros negócios tradicionais esquece o segredo e a alma do negócio aqui isto não existe porque se eu partilhar todo o meu conhecimento contigo a tua loja é um sucesso eu ganho uma porcentagem sobre a tua loja então eu quero que a tua loja tenha o maior sucesso do mundo tu por sua vez também podes ter uma rede de lojas não é só a tua loja então eu se partilhar tudo aquilo que eu sei tu tens sucesso mas tu as coisas que vais descobrindo se partilhares comigo com todos todos nós ficamos mais ricos em termos de conhecimento e todos mais temos sucesso e sucesso atrai sucesso e o mercado é gigantesco o mercado não é Portugal o mercado não é Brasil o mercado não é a língua portuguesa o mercado são 641 países e portanto toda a estrutura que nós estamos a fazer estamos a fazer inicialmente em 6 línguas isso dá um poder absolutamente brutal estás entusiasmada? muito muito mesmo ótimo então eu sei que rapidamente eu sei que tu já estás a colocar as metas para tu teres realmente um valor mensal que te permita a ti ainda ficares menos como é que eu ia dizer menos menos estressada em relação a lidar com 5 olha que não é fácil não é fácil mas tu deixas ter o teu rendimento ser a partir de casa para te dar muitíssima mais flexibilidade não é? sim muito bem muito bem ok obrigada pelo teu testemunho Bárbara obrigada vamos falar aqui com o Rui o Rui também não tinha qualquer tipo de experiência de e-commerce não tinha experiência tinha alguma experiência de fazer alguns anúncios para as atividades empresariais que ele tem mas realmente algumas das coisas são a novidade para eles nem todas mas Rui estás a gostar da experiência e também começaste há muito e sim pouco tempo colocado os teus primeiros anúncios foi difícil o que é que tu achas de todo o suporte o que é que tu estás a achar de tudo isto sei que eu me já fizeste vendas não é? já olá Silvio olá boa noite a todos primeiro que tudo quero saber se me estão a ouvir se estão a me ouvir bem estão? ótimo então primeiro que tudo quero-vos agradecer o convite para falar hoje também o que é que eu estou a achar? eu estou a achar fantástico eu como tu disseste sou empreendedor já há algum tempo foi uma decisão que eu tomei para ter uma vida como eu gosto eu não gosto muito nem de ter horários nem de ter chefes nem de patrões e como também já vos disse tenho algumas como tu disseste tenho alguma experiência nesta área de marketing porque eu sou master em gestão comercial e marketing e sou consultor especialista de modelos de negócios já há 20 anos e optei inclusive por me afastar mais da área da consultoria e começar a trabalhar mais esta área das vendas diretas e do network marketing porque acredito que é sem dúvida um modelo com futuro e é um modelo aliás dos modelos disponíveis para um cidadão comum criar a sua liberdade neste momento penso que é o único disponível as pessoas podem se dedicar às vendas seja imobiliária seja outro tipo de venda mas isso não lhes dá liberdade como dá a comercialização de produtos através desta estratégia e isso eu faço também agora aqui uma ressalva que há uma grande diferença entre comercialização e venda no fundo o que nós fazemos e fazemos com o IMS que graças a ti foi desenvolvido Silvio é exatamente poder que as pessoas que fazem network marketing dar oportunidade às pessoas que fazem network marketing ou vendas diretas ou como quiserem se chamar a oportunidade de fazer comercialização de produtos e não a venda em si o IMS é um modelo que está muito bem montado que está muito bem consegue concentrar tudo de uma forma simples eu acho que eu não sei se vocês conhecem o Tom Hopkins eu acho que Silvio e tudo vais tirar o lugar ao Tom Hopkins na área de marketing digital o Tom Hopkins foi o inventor daqueles livros de vendas para totós eu acho que nós temos aqui o marketing digital para totós em implementação que é algo extremamente simples simplesmente fácil de fazer com todas as ferramentas concentradas e que nos permite ter realmente um piloto automático eu da minha experiência também já consegui fazer vendas no Brasil também já tenho gente a colocar os produtos no carrinho de compras sem fazer nada não quando apenas o piloto automático tem que funcionar acho que o que é difícil mesmo é ficar quieto eu tenho o espírito um bocadinho de estou a tempo de tentar perceber o que é que eu posso fazer para melhorar a coisa e acho que às vezes o que é mesmo difícil deixa-me ficar sossegadinho e só deixar isto funcionar e aprender deixar o sistema funcionar acho que acima de tudo é um sistema muito justo e que permite que qualquer pessoa que abraça hoje em dia este género de negócio esta área de negócio eu tenho realmente uma oportunidade e tenho realmente uma oportunidade porque não vale a pena nós não sermos diretos neste tema as oportunidades atualmente a nível de negócio só existem a nível global oportunidade digna de nota que seja significativa não pode estar fechada nem numa localidade nem num país e o marketing digital da forma como está a ser feita neste momento com o IAMS o Impact Marketing System permite realmente qualquer pessoa que entrou para o negócio e para as nossas equipas estar em igualdade de circunstâncias connosco e de uma forma muito simples promover o seu negócio a nível mundial sem ter que falar com pessoas que é uma das barreiras que nós temos a encontrar muitas vezes nas pessoas que querem realmente alcançar mais resultados querem ter mais dinheiro querem ter mais liberdade mas não querem falar com pessoas aqui realmente é possível fazer isso Silvio não sei se queres fazer mais algo aqui quando se fala das vendas é uma venda completamente diferente é como tu dizes nós focamos em fazer a publicidade as pessoas veem toda a informação e a esmagadora maioria das pessoas compra sem nunca falar connosco quando a Bárbara falou que tinha algumas pessoas que entraram em contato com ela nós deixámos os contatos de forma das pessoas se nós quisermos as pessoas nos mandarem uma mensagem por Skype ou uma mensagem por WhatsApp e nós podemos esclarecer alguma alguma questão que não tem nada a ver com fazer demonstrações ou isto ou aquilo é só tirar alguma dúvida ou outra às vezes as dúvidas é está lá o botãozinho mesmo à frente e a pessoa pergunta como é que há de comprar então a gente só lhe diz olha clica ali portanto as dúvidas são um bocado assim não é Bárbara? portanto não é estar-vos a explicar tudo e mais a uma coisa sempre que os produtos o que te faz é mandar a pessoa ver a informação um bocado disso às vezes as pessoas é querem sentir que há alguém por trás que se houver alguma situação a pessoa pode realmente responder obviamente que nós temos o nosso parceiro quando as pessoas fazem as encomendas tem lá os contactos tem tudo portanto a pessoa pode perfeitamente ligar diretamente para a empresa mas mas pronto nós deixamos essa a porta aberta deixamos essa hipótese da pessoa fazer-nos algum tipo de pergunta se quiser mas 99% das vendas vão ser feitas de forma completa automática aliás a Bárbara disse que acordou de manhã e tinha lá uma venda feita portanto qualquer pessoa aqui pode estar à distância de 6 vendas 10 vendas por dia da sua liberdade o que é uma coisa que pode parecer utópico mas ao mesmo tempo é ridícula ridícula entre aspas ou seja hoje que a tecnologia toda que nós temos nas nossas mãos este poder é absolutamente brutal o que nós temos hoje nas mãos nós não tínhamos há 2 anos há 3 anos há 4 anos e hoje realmente com tudo isto com toda com toda esta com toda esta máquina montada com toda esta equipa muito experiente nesta área qualquer pessoa pode aprender a fazer 10 vendas por dia não é nada de outro mundo nós temos pessoas por exemplo que fazem 3 mil vendas por mês ok portanto eu estou a falar de fazer 10 vendas por dia e 10 vendas por dia realmente pode significar um outro ordenado em casa portanto não sei se se entusiasmam com isso ou não eu estou realmente muito muito entusiasmado para não falar de outros valores realmente maiores Rui queres acrescentar mais a uma coisa? Nada queria só forçar o que tu disseste neste momento o que é realmente a tal forma simples e quando falamos com as pessoas é porque as pessoas querem falar connosco nos vêm fazer as perguntas e querem tirar dúvidas e é no fundo esse o nosso papel em relação às ferramentas como eu te disse também eu tenho já eu tive tinha alguma experiência de fazer marketing digital em pequena escala ou seja para negócios tradicionais mas acho que uma das grandes vantagens também da Team Impact e desta do Impact Marketing Systems é o trabalho de equipa no fundo é todos nós trazemos um bocadinho trazemos o nosso conhecimento e vocês que desenvolveram esse sistema têm todos muito conhecimento na prática têm todos muito conhecimento dentro desta área de negócio como colocar um anúncio como analisar os resultados e isso é chave porque facilita a vida a toda a gente este trabalho de equipa que se sente aqui também é extremamente salutário e faz-nos também ter o sorriso na cara ao fim do dia quando estamos a falar nos com os outros eu sempre optei aos anos atrás em 2008 o sistema na altura chamava-se Magnet System assentava muito na ideia de ensinar internet marketing em língua portuguesa na altura praticamente ninguém ensinava internet marketing em língua portuguesa havia raras e honrosas exceções não só no nosso mercado como no Brasil havia muito poucas pessoas a ensinar mas há duas formas de ensinar seja o que for aliás tu és consultor sabes isso melhor do que eu mas há aquela forma falando especificamente do marketing do marketing do marketing digital há aquela forma que a pessoa compra um curso genérico aprende e depois aplica esse conhecimento em alguma coisa ou que já tenha ou vá à procura de qualquer coisa para aplicar esse conhecimento eu sempre fiz a aplicação do conhecimento com algo prático ou seja não dou a teoria depois a pessoa irá à procura de qualquer coisa para aplicar essa teoria ou seja eu dou a formação em cima de algo prático ou seja eu estou a dar a formação de marketing digital mas há uma máquina toda montada para a pessoa de imediato aplicar e é a melhor forma realmente das pessoas aprenderem mas depois há a outra situação que é que o know-how todo que as pessoas aprendem aqui a pessoa depois pode aplicar esse know-how em qualquer coisa que ela muito bem querem fazer há muitos empresários que querem ter diversificar as suas fontes de rendimento porque hoje ter os ovos todos na mesma cesta corre-se riscos o mercado muda e evolui mas muitos deles vêm também aqui uma chance de não só diversificar as suas fontes de rendimento mas como também ganhar know-how para aplicar esse know-how nos seus negócios que eles já têm e portanto nós fazemos o ensino na prática e tudo aquilo que eu ensino tudo aquilo que nós ensinamos aqui não é um conteúdo reciclado de outros gurus de não sei de onde do estrangeiro ou disto ou daquilo não o nosso know-how é know-how da prática do dia-a-dia nós andamos nas trincheiras e explicamos as coisas passo a passo nós temos aqui a Ana e o Peter eles estão algures algures em Portugal eu pedi um especial favor para eles entrarem rapidamente na chamada para depois saírem mas eu gostava que a Ana e o Peter nos contassem um pouco da sua experiência que estão a ter com o IMS que penso que eles não tinham grande experiência em termos de marketing de marketing digital mas estão já a aplicar os conhecimentos já estão a ter os primeiros resultados o que é que está a acontecer com vocês e com o IMS Ana e o Peter não te estamos a ouvir agora estamos por favor podes falar podes falar vamos ouvir bem sim sim este negócio até se pode fazer a partir de um automóvel não é? então boa noite a todos diretamente de algures em Portugal ainda não é diretamente das praias do mundo mas vai ser muito em breve queria partilhar convosco então a minha experiência a nossa experiência com o IMS nós há cerca de três semanas atrás não sabíamos o que era e tem sido uma viagem emocionante fantástica porque em pouco tempo de uma forma muito simples o sistema está montado de forma simples e ensinou-nos muito rapidamente como trabalhar essa grande ferramenta e nós começámos no dia 21 de novembro praticamente há duas semanas e meia três e posso dizer que neste momento já estamos com 425 contactos feitos automaticamente neste momento essa ferramenta está a trabalhar eu estou aqui no carro junto com a minha esposa e com uma amiga viemos do invento e a ferramenta continua a trabalhar para mim desses contactos que foram feitos já fiz em automático um contacto no Brasil uma inscrição no Brasil uma inscrição em Castelo Branco portanto eu não conhecia as pessoas as pessoas simplesmente viram os nossos anúncios e telefonaram-nos inscreveram-nos e depois telefonaram-nos porque nos querem conhecer pessoalmente querem começar a trabalhar connosco estão muito entusiasmadas então é fantástico contactaram-nos depois de resistarem contactaram-nos depois de resistarem ou seja vocês não tiveram que explicar absolutamente nada certo? não, não, não eles contactaram-nos depois de resistarem foi engraçado que na quinta-feira eu estava a chegar ao Garva à uma da manhã e o telefone tocou e foi um número que eu não tinha gravado e então achei estranho mas quem é que me está a ligar a esta hora então foi o senhor Fernando Alves que é o branco olha, peço desculpa por estar a ligar a esta hora mas eu acabei de inscrever estou super entusiasmado e quero começar a trabalhar a 100% é fantástico quando temos um sistema como o EMS que nos ensina como já disse de forma fácil a pôr o negócio a mexer muito rapidamente associado a um parcer de negócios brutal portanto são duas ferramentas poderosas é simplesmente a combinação perfeita o sistema perfeito com a empresa perfeita para mim os resultados vão ser fantásticos estamos muito entusiasmados vou passar agora à Ana também que ela quer dizer aqui qual é que é que vai a experiência dela olha Ana já agora o que é que vocês fazem personalmente ok e se estás feliz estamos muito felizes eu às vezes deixo-te a ouvir por isso é que eu faço assim peço imensa desculpa estamos no carro eu estava a perguntar à Ana eu estava a perguntar à Ana o que é que a Ana faz personalmente o que é que vocês fazem personalmente e o que é que estão connosco o que é que se atraiu em todo este projeto e qual é a vossa razão para estarem connosco eu não percebi se eu vais ter que repetir dá-me dois segundos que é para eu meter aqui os fones espera ok estás no carro não é fácil espera aí já estás a ouvir? chuta ótimo já estás a ouvir? agora perfeitamente e tu ouves-me? estás olha então ótimo estava a ser essa se estás feliz mega feliz o que é que vocês fazem profissionalmente e qual foi a razão o que é que os levou a fazerem parceria com o IMS e o que é que os ousou a entrar na nossa organização então vamos lá primeira parte mega feliz hiper mega feliz poderes viver em full time e trabalhar em part time hoje em dia não encontras em lado nenhum no mercado tradicional não encontras eu sou empresária de uma empresa de gestão de condomónios como eu costumo brincar não é e não é fácil como é óbvio o mercado tradicional tem todas aquelas coisas que não nos ajudam no dia a dia o IMS é a ferramenta é um sistema que nos possibilita entrar em modo automático nos nossos sonhos e nos ajuda a conseguir chegar a todas as partes do país sem sairmos de casa o que é muito muito bom não é porque marketing é bom porque te faz chegar a todas as partes do mundo mas através do IMS tu consegues chegar sem sair de casa o que é bom é fantástico as pessoas é que vêm ter com vocês vêm exatamente falam com vocês depois de se registarem vocês não eventualmente uma outra pessoa pode fazer alguma pergunta ou outra como é normal e como é natural mas não tem nada a ver com vocês terem que fazer apresentações ou terem que ir com as pessoas ou terem que andar a perseguir as pessoas ou isto ou aquilo é ou não é? obviamente e isso é que faz toda a diferença porque repara quando tu podes ir por exemplo o nosso caso nós hoje viemos ao Porto porque quisemos viemos estar com uma amiga que trabalha connosco porque quisemos e porque gostamos e podemos fazê-lo enquanto o IMS por nós está a fazer outra parte que é uma parte importantíssima do Network Marketing agora o que é que o que é que te facilita? facilita que tu consegues viver realmente em full time e consegues ter o contato com pessoas que tu nunca na vida poderias imaginar eu não eu isto é uma vergonha dizer sou portuguesa conheço algumas partes do país mas eu não conheço ninguém em Castelo Branco nunca lá fui é vergonhoso e agora temos uma pessoa que está a trabalhar connosco que veio ter connosco que é de Castelo Branco portanto é surreal é como diz o Vítor a estratosférica é assim uma coisa doida portanto não estamos felizes estamos mega felizes mega felizes uma loucura fantástico parabéns parabéns pelos vossos resultados obrigada ainda a processão está a sair do ar portanto isto são resultados de uma ou duas semanas das pessoas começarem a aprender e a colocar em prática aquilo que nós ensinamos é fazer os primeiros anúncios e portanto vocês não tinham experiência nenhuma em termos de fazer anúncios no Facebook pois não nada nada nunca nunca nada Facebook só mesmo como diz uma prima minha era era só para buscar a vida das pessoas e sabermos o que é que cada um está a fazer porque inevitavelmente acabamos por partilhar a nossa vida não é pronto e nunca 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 nada do género e está a ser umas duas três semanas surreais uma das coisas que é facto é que deixámos de dormir porque a adrenalina é tão grande e estamos tão contentes tão felizes com tudo o que está a acontecer que parece que é surreal uma coisa é as pessoas dizerem que funciona outra coisa é tu veres a funcionar não é e e ainda o facto de nós sermos os pioneiros que isso é que é a magia os pioneiros de poder participar em todo este início e podemos ter aqui uma ferramenta que somos os primeiros a usar assim uma coisa doida isso então é ainda mais gratificante é maravilhoso parabéns boa viagem vão com cuidado obrigada e força e vemos-nos nas praias do mundo alguns por aí com toda a certeza próxima punta cana sem dúvida beijinhos obrigada tchau boa viagem tchau tchau ótimo então agora temos aqui tchau tchau boa noite a todos boa noite boa noite para Peter temos aqui o Jerónimo Jerónimo estás por aí sim sim estou ótimo Jerónimo tu tens muitos anos de experiência quer que contes um pouquinho rapidamente de tua história tu tens muitos anos de experiência de marketing de rede mas nunca nestes teus anos de experiência trabalhaste desta forma é uma forma completamente diferente há muitas pessoas que têm a ideia do marketing nós daqui estamos a falar de marketing de rede mas basicamente marketing de rede é uma pequena parte deste motor é uma pequena grande parte significativa e importante é um dos modelos que nós estamos a usar aqui mas realmente as pessoas às vezes têm a noção que o marketing de rede tem que andar a chatear os amigos ou tem que andar em reuniões para trás e para a frente e a fazer quilómetros e aquelas coisas todas e na realidade com a tecnologia que nós hoje temos podemos fazer uma coisa que podemos fazer com que as pessoas venham até nós as que estão interessadas e fala-me um pouquinho da experiência de trabalhares assim como estás a trabalhar agora e trabalhares como tu trabalhasses és uma pessoa persistente acreditas na indústria o bichinho está lá dentro o veneno nas veias do marketing de rede e já não sai mais e qual é a diferença de trabalhares hoje desta forma e trabalhares como tu trabalhaste nestes anos todos João Ok estamos a ouvir? Sim, sim perfeitamente Ok então tal como o Silvio diz portanto eu trabalhei durante muitos anos na Automaria e desenvolvi a marketing de rede em part-time e chegou uma altura da minha vida que decidi realmente fazer marketing de rede a full-time e quando comecei a dedicar a sério comecei a ter resultados a sério e entretanto porque o marketing de rede funciona já por si funciona ponto o que acontece é que é muito trabalhoso marketing de rede tradicional é trabalhoso não quer dizer que este que nós estamos a fazer que o IMS não dê trabalho nós para ganharmos dinheiro aqui temos de trabalhar as pessoas que esqueçam que o marketing de rede não é um botão que nós carregamos e há magia e vamos ganhar dinheiro não dá trabalho mas quando aprendemos a fazer as coisas bem feitas as coisas acontecem de uma forma quase mágica ok e então como o Silvio disse eu ganhei alguma experiência e comecei a desenvolver portanto o anterior negócio em que eu estava no tradicional fazia reuniões e fazíamos as apresentações as pessoas entravam e fazia quilómetros e ia daqui para aqui e para o outro lado portanto sempre, sempre, sempre com persistência e as coisas aconteceram construí organizações grandes portanto tive várias empresas empresas com mais de 25 mil pessoas ou tive uma que a maior tinha 40 mil pessoas na rede portanto deu trabalho construiu-se e funcionou e agora quando me juntei à Junesse através do portanto o meu patrocinador é o Mário e a Carla que agradeço imenso por nós me terem convidado e estar aqui hoje e esta parceria esta parceria da Junesse agora com o IMS depois do Silvio também aderir ao negócio está a ser fantástico era uma área que eu não dominava nada nada rigorosamente nada já tinha tentado fazer coisas no Facebook mas no perfil pessoal e aquilo não funciona ou seja toda a gente publica no Facebook mas não é de uma forma profissional e realmente o Facebook é uma máquina registadora é uma autêntica máquina de faturar mas é preciso saber e com quem é que nós vamos aprender com as pessoas que sabem e tantas pessoas que eu chamo os admins do IMS são pessoas que têm como se diz na gíria a fruta na árvore ou seja eles sabem fazer as coisas já fizeram no passado então isso fez-me eu quero aprender com eles então com o CMT em prática já tivemos algumas formações presenciais e as coisas portanto eu tive uma formação quando é que foi o dia da formação? foi há 15 dias atrás aproximadamente nós tivemos uma formação presencial foi quando eu meti realmente as coisas a funcionar e neste momento tenho o meu o meu sistema IMS e o meu sistema de autoresponder a funcionar e estou a fazer uma média de 30, 40 já tive dias de 50 contactos por dia hoje já há pouco estava em 37 e tudo em automático já fiz dois distribuidores um em Faro e outro aqui de Lisboa mas é automático ou seja não tive que explicar nada a senhora que se registrou em Faro só teve que ligou-me três vezes porque estava a se registar e não queria usar o cartão de crédito para pagar queria portanto aparecia lá também Paypal e depois tinha que explicar como é que ela fazia um MBNet foi só por isso que ela me ligou mas o sistema está perfeito ensina exatamente as pessoas a registarem sozinhas e depois já tenho mais duas pessoas portanto em princípio esta semana vou registar mais duas pessoas que também vieram do sistema mas essas não se registaram quiseram primeiro falar comigo já reunimos e as coisas estão a funcionar portanto e eu não tinha experiência nenhuma nesta área e estou a adorar porque chega ali hoje estive o dia todo ocupado fui ao ginásio de manhã e depois fui tratado de umas coisas pessoais hoje à tarde estive a trabalhar um bocadinho no negócio lá está como o Peter dizia e a Ana portanto viver em full time e trabalhar em part time é fantástico e é muito bom porque fiz ali umas coisas agora estou aqui com um amigo estávamos aqui a fazer estamos aqui ainda no hotel vim do ginásio ainda estou de fato treino e estávamos aqui a fazer um pacote fundador para uma pessoa da rede dele e entretanto as coisas estão fundador não o pacote embaixador fundador já não há e está tudo a acontecer porque não tem que me preocupar cheguei a casa à tarde tinha 21 contactos agora fui abrir aqui estou aqui com ele já tenho 37 contactos e o autorresponder é enviar a informação agora estou aqui vou lhe explicar como é que ele faz também estudo do IMS estamos aqui os dois ainda ele está aqui a ouvir o Nuno o pessoal apresentar aqui olá Nuno bem-vindo 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 à equipa o Nuno já é embaixador também já está no negócio ótimo e pronto o sistema IMS para mim acho que é um passo gigante dentro do Network Marketing porque nós conseguimos realmente de uma forma simples ter um sistema em automática de trabalhar para nós não quer dizer que nós não trabalhamos com o offline trabalhamos amanhã por exemplo vou registar mais duas pessoas que vieram do offline reuniões que se fizeram presenciais mas é muito bom chegar quando nós vamos apresentar o negócio às pessoas no offline e mostramos esta ferramenta aliás uma das pessoas que vai entrar amanhã ela vai entrar porque temos este sistema porque ela tem muitos contactos fora e trabalha muito em casa tem a filha e então ela ficou encantada quando nós mostramos as duas coisas ou seja uma empresa em 141 países entrega entre 3 a 5 dias e um sistema destes para trabalhar é brutal não só a parte do recrutamento como também a parte das vendas que nós estamos a desenvolver agora que está a ser um sucesso e ainda vai ser melhor até mesmo para as pessoas é como eu falei no início obviamente se nós temos um projeto temos um modelo de negócios a que nós acreditamos e que é interessante para nós obviamente que damos a oportunidade aos nossos amigos de conhecer mas as ferramentas as armas com que nós podemos mostrar o projeto o interesse é brutalmente superior quando nós não temos absolutamente nada disto para com que as pessoas desenvolvem então até mesmo na questão dos nossos amigos é milhões de vezes mais fácil eles perceberem a dimensão deste projeto e da forma como eles realmente lhes interessa trabalhar e até mesmo com os amigos este sistema ajuda a colocar essas pessoas no negócio ok obrigado a Jerónimo um grande abraço um abraço boa noite a todos outra pessoa também como o Jerónimo que já conquistou a liberdade dele através desta indústria uma das pessoas que mais sucesso tem nesta indústria a nível da Europa ok e há muitos e muitos e muitos anos que ele já conquistou essa liberdade rara pouco comum mas muito 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 especial durante anos o Paulo e a Liliana trabalharam de forma tradicional dentro da indústria de marketing de rede com os amigos dos amigos etc mas hoje ele usa também é um dos nossos parceiros dentro do IMS e Paulo o que é que o que é que está a ser a tua experiência nós como eu disse estamos a colocar as coisas na prática há uma semana duas semanas mas o que está até mesmo em termos de aderência das pessoas que tu já conheces dentro da indústria e quando lhes explicas esta forma de trabalhar o que é que tu achas está a ser realmente a recepção da indústria de profissionais de marketing de rede tem muitos anos de experiência de marketing de rede qual é que está a ser a recepção de finalmente ter uma forma de trabalhar que eles realmente adoram bom eu tenho analisado muito aquilo que me aconteceu nos últimos 10 anos e de facto os últimos três semanas foi desde que eu iniciei a minha parceria com o IMS estou de facto muito impressionado porquê? porque ao longo destes 10 anos de grande sucesso em network marketing de facto somos um dos casais que atingiu um sucesso astronómico em network marketing existem poucas pessoas está aqui o Silvio está aqui o Mário que também conseguiram atingir valores próximos dos nossos e o que é que me impressiona mais neste sistema é que eu tive que fazê-lo mano a mano pessoa a pessoa tive que abdicar de estar com a minha família de fazer muitas viagens e vocês conseguiram não fazer sem sair de casa então vocês para mim estão em vantagem e eu quis conquistar essa liberdade rara pouco comum mas muito especial que tu falas foi poder continuar a ter sucesso mas não ter que abdicar estar com a minha família e ter que fazer muitas viagens eu tive que uma vez mudar de passaporte porque já não levava mais carimbos quer dizer eu tenho hoje equipa em 50 países do mundo então o que é que eu fazia? eu viajava o mundo inteiro mas olha este mapa eu comprei-o aqui para a minha casa por causa do IMS porquê? porque antigamente eu fazia mais ou menos isto Portugal Brasil estão a ver? e de vez em quando via-lo aos Estados Unidos tenho equipa no Dubai também fui muitas vezes ao Dubai e pouco mais 4 ou 5 pontos do mundo que eu visito regularmente por ano e qual é a magia? a magia é que eu não sei falar outra língua a não ser português e a magia do IMS é esta eu posso trabalhar no mundo inteiro eu comprei este mapa de propósito para o Pioneses e dizer assim esta semana eu estou a fazer anúncios em Lisboa na próxima semana votar em São Paulo na outra semana a seguir votar em Londres na outra semana a seguir votar em Paris porque o sistema IMS vai falar por mim então isto é mágico é mágico eu tenho eu tenho que tentar perceber que nome é que podemos chamar isto porque muita gente fala nós estamos a fazer network marketing não nós estamos a fazer algo muito mais à frente do que network marketing para mim nós estamos a fazer network digital uma coisa assim muito para a frente não me deixe de falar é um novo animal que ainda não tem nome não é? é um novo animal que ainda não tem nome é um animal que tem mistura de e-commerce com network marketing e marketing digital ou seja internet marketing ou seja isto ainda não tem nome e de facto somos pioneiros porque até hoje era difícil encontrar uma empresa que aceitasse o internet marketing e a Junesse como é uma empresa de alta tecnologia aceitou esta ideia do internet marketing e a própria Junesse está a fazer internet marketing nos Estados Unidos então eu estou muito entusiasmado porque vou poder trabalhar o mundo com um dedo antigamente eu tinha que dar corda aos sapatos pegar no meu carro ou no avião para poder trabalhar em outros países agora não agora com um dedo carrega assim tal e estou a trabalhar eu não sei se isto é maravilhoso ou não eu não sei se está alguém a dormir por trás da câmera deixa eu ver eu não sei se está devem não sei se estão vocês têm aqui a oportunidade da vossa vida com 5 anos por dia eu estou a brincar com 5 anos por dia só para testar a coisa tenho cerca de 200 e tal contactos em 3 semanas os primeiros dias foram horríveis porque eu não percebo nada na internet fazia só 1 contacto por dia neste momento estou a fazer anúncios a 20 cêntimos bati o meu recorde 20 cêntimos eu pensava assim antigamente fazia contactos por 1 euro bom o café custa 50 cêntimos se eu para ir falar com alguém ainda vou pagar um café o meu pelo menos e com 20 cêntimos nem dá para pagar o café quer dizer uma pessoa está a fazer um contacto tem uma pessoa interessada no nosso negócio com 20 cêntimos estou muito desesmado porque acho o melhor investimento que eu fiz até hoje na minha vida na minha carreira profissional foi ter feito a parceria com o IMS porque de facto vou poder trabalhar na verdade em full time aliás viver em full time e trabalhar em part time ótimo fantástico então Paulo parabéns parabéns é realmente uma parceria enorme que nós temos dentro do nosso grupo e todos juntos vamos fazer coisas realmente muito muito grandes e vamos mudar esta indústria e vamos fazer nome na nossa indústria não tenho dúvidas absolutamente níveis antes de passar ao último convidado eu gostava também que o Bruno falasse um pouco da sua experiência ele tem também muitos anos ele foi ele que apresentou todo este projeto mas ele também tem muitos anos de fazer marketing de rede de forma completamente tradicional gostava também que desse um pouco a tua a tua perspetiva agora fora do powerpoint um pouco sobre o que é que tu estás a achar tudo isto Bruno estás aí? não sei se o Bruno pode ter caído e vai uma e vão duas e vão três aqui é estavas quase no quadro goste de esta pergunta ou queres que eu repita Bruno? podes repetir eu estava aqui a ver o pau a explicar o mapa e que agora faz tudo só com o dedo tu que tens muita experiência de trabalhar com o marketing de rede de forma tradicional o que é que tu estás a achar tudo isto do IMS desta forma realmente incrível profissional de fazer as coisas de uma outra maneira ok tenho duas dois pontos muito importantes a primeira é o facto de tornar possível trabalhar de uma forma mais real de chegar a pessoas que não é realmente os conhecemos pessoas que estão realmente à procura de produtos a parte do e-commerce e da comercialização de produtos porque há muitas pessoas à procura destes produtos e quando se pode fazer um anúncio direcionado para certo tipo de pessoas estão à procura de antioxidantes estão à procura de uma forma para dormir melhor estão à procura de algo torna possível realmente a comercialização dos produtos de uma forma muito mais séria e torna possível uma coisa para mim muito importante que é a pessoa conseguir alcançar um determinado valor financeiro através da venda direta através da loja online sejam mil euros por mês sejam dois mil euros por mês porque depende daquelas contas que o Silvio falou no início com o testemunho da Bárbara que é dois clientes por dia isso é fácil planear três clientes por dia o que é que é possível alcançar aí a outra parte é realmente a integração e poder ter um autoresponder a funcionar a maioria das pessoas que nós conhecemos não são pessoas decididas a maioria das pessoas que nós conhecemos não são pessoas que olhem para algo e decidem nesse dia e aquilo que o sistema possibilita que nós quando começámos a fazer marketing de rede e a trabalhar a este negócio não tínhamos essa possibilidade da forma automática é um sistema que envia automaticamente e-mails esquematizados para as pessoas que pedem informações a maioria das pessoas com quem nós falamos não são pessoas que vão decidir alguma coisa nesse dia e quando tem um sistema que faz esse acompanhamento é algo com um poder enorme e quanto mais tempo passa mais pessoas se existem a juntar ao projeto então de uma forma automática o sistema vai dando a informação que as pessoas querem receber e cada pessoa vai ter o seu tempo para responder mas quando se for isso feito como nós fazíamos manualmente nem sempre se consegue fazer telefonar para acompanhar as pessoas quando tem um sistema que envia essa informação de forma certinha automática ou seja existem constantemente pessoas a aderir ao projeto ou seja um suporte além da parte da formação aquilo que funciona na prática é um suporte enorme nas várias áreas seja depois na retenção de clientes seja no acompanhamento dos contactos seja na outra parte também super importante que aqui faz toda a diferença a maioria das pessoas que se inscrevia a fazer um negócio de marketing de rede muitas vezes até conseguia inscrever algumas pessoas amigos conhecidos familiares das pessoas próximas mas depois quando elas se inscreviam não sabia o que é que havia de fazer com elas então aqui é possível alguém hoje inscrever alguém é possível uma dona de casa hoje iniciar o negócio amanhã colocar o anúncio e inscrever um grande empresário se não tivesse o sistema não sabia o que é que havia de fazer com esse empresário o que é que ele poderia fazer a seguir mas aqui ele fica conectado a um sistema que está em contato com todos nós ou seja que recebe a orientação da equipa seja realmente só conectar as pessoas com o sistema que depois a equipa e o próprio sistema faz esse acompanhamento é algo pudrosíssimo que tem um potencial enorme como o Paulo estava a falar trabalhar o mercado internacional daqui a dois anos existem várias pessoas que vão iniciar agora com o negócio espalhado pelo mundo e isso a nível de estabilidade financeira é algo poderosíssimo porque nós não sabemos o que é que vai acontecer ao planeta mas se olharmos para a história nunca houve uma altura em que os países estivessem todos iguais que existisse uma crise em todos os países ao mesmo tempo o facto de ter uma fonte de rendimento que vem de vários países é algo extremamente importante e valioso na parte financeira e este sistema possui oito a isso várias línguas mas mesmo só na língua portuguesa existem portugueses espalhados pelo mundo existem pessoas a falar de português espalhados pelo mundo como é que nós conseguimos fazer isso apanhar avião viajar para outros países ou seja esse sistema dá esse suporte é algo impressionante que vai alcançar proporções muito 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 grandes quem está a conhecer agora para nós que já cá estamos é algo poderosíssimo para quem está a conhecer agora inicia na melhor altura que podia iniciar mesmo fantástico então realmente aqui é um sistema que a pessoa não depende de absolutamente ninguém ela pode até nem pôr parceiro nenhum no negócio dela pode até nem fazer uma rede numa forma e numa situação inicial mas é uma questão que acaba por ser uma consequência mas ela pode perfeitamente fazer uma série de vendas por dia não depender de ninguém e ter aqui realmente um rendimento extra ou um grande 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 rendimento a pessoa que eu vou chamar a seguir ele não está aqui para ter um rendimento extra ele está aqui realmente para não só mudar a vida dele como já mudou há muitos anos com esta indústria nós já trabalhámos há muito tempo em parceria há muito 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 tempo é uma das pessoas que realmente coloca toda esta máquina em funcionamento e ele agora vai-vos explicar penso que vai falar do episódio de ontem nós estávamos a jantar ele ter ido ao telemóvel vai falar disse com certeza mas vai falar também o que é que tu tens que estás aqui ouvir esta chamada o que é que tu tens que fazer a seguir quais são os passos que tu tens que fazer a seguir e se tiver se nós tivéssemos nos teus sapatos o que é que nós faríamos ok e nada melhor do que o Mário o Mário Carreira e a Carla são meus parceiros de negócios realmente há muitos anos há muitos anos trabalhamos juntos há muitos anos que eles conquistaram também a liberdade delas através deste modelo que nós estamos a acabar de falar obviamente não tão refinado como este que nós temos agora mas se ele com o modelo anterior do sistema anterior já foi o que foi tenho a certeza absoluta que com este ainda vai ser mais sei que ele está realmente muito entusiasmado e Mário explica aí o que é que as pessoas têm que fazer fazer a seguir e estás entusiasmado o que aconteceu ontem o teu tamanho de Mário diz lá eu espero que todos me consigam ouvir porque a minha internet tem andado sobre o Videsh desde há 3 ou 4 dias e não estava nas melhores condições o papá está aqui numa conferência agora desculpa é o que está a partir de casa mas como tu estavas a dizer começando um bocadinho pelo princípio nós quando iniciámos Genesse no início do ano de Janeiro realmente houve não havia qualquer tipo de dúvida que nós íamos criar uma organização grande uma rede de negócio a própria empresa permitia isso o plano de marketing também a qualidade dos produtos a forma da distribuição do plano de compensação o ser o ser binário oh Lara vai lá embora vai lá embora que o papá está numa conferência desculpa lá vai lá embora não pode é que ela quer ela está espetacular não te liga nenhuma ela quer mesmo participar ela quer mesmo é participar e não havia dúvida nenhuma que as coisas iam fluir de uma forma absolutamente em grande porquê? porque nós já tínhamos competências do passado onde sabíamos realmente aplicar publicidade em este mercado trazer pessoas que estivessem interessadas a desenvolver oportunidade de negócio idêntica trabalhar a partir de casa e tal enfim com todo o sistema IMS que está montado o meu foco neste momento é que todas as pessoas da rede que estejam a ouvir esta chamada e que já fazem parte da equipa e esse no fundo é quase um apelo que eu faço que as pessoas tenham que no fundo abrir a pestana como nós costumamos dizer e para perceber o que é que está aqui montado e já nem estou a falar de convidados ou pessoas que estejam a ouvir esta chamada pela primeira vez todas as pessoas que estão dentro da rede porquê? porque aquilo que nós temos hoje montado por exemplo nós a semana passada iniciámos a parte do e-commerce e quando iniciámos começámos por fazer os testes da parte do e-commerce e foram lançados anúncios nós colocámos anúncios nem foi para países cá de Portugal colocámos anúncios neste caso para o Brasil só em relação a um produto exclusivo e ontem no jantar em conversa epá eu tinha visto um poste do Igor que não está aqui hoje nesta chamada online para o Brasil e perguntei-lhe a ele olha onde é que tu vais ver as vendas então tu vais às encomendas e buscas lá dentro das encomendas onde lá está a vendas se realmente tens vendas feitas e eu fui dentro das encomendas e tinha lá cinco vendas cinco vendas que foram feitas quatro delas logo no mesmo dia e uma no dia anterior que foi lançado o anúncio ou seja estamos a falar de um pequenino anúncio que foi para o mercado brasileiro eu começo a ficar estupefacto com isto porque eu nessa na semana passada estive a fazer um plano de trabalho para uma pessoa da equipa e ela dizia-me Mário eu perguntei-lhe quanto é que tu necessitas para tu teres uma entrada de dinheiro em casa para que te sintas num patamar de conforto quais são os teus objetivos e ele disse vai mil euros por mês era realmente o início o base que eu necessitava neste momento para 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 iniciar e eu disse olha então agarras e focas-te em ter dez clientes da linha Luminesh e eu dei-lhe este exemplo porque um cliente da linha Luminesh vai acabar por comprar dois a três produtos de média e desses dois a três produtos a pessoa chega ao fim do mês e tem um rendimento base de mil euros mesmo que não tenha rede e mesmo que essa rede comece a surgir todo o valor acrescentado da rede acaba por ser um extra e quando nós ensinamos um grupo de pessoas a duplicar mesmo com dez clientes por mês isso ao fim de quatro, cinco, seis meses vai se tornar uma magia medonha dentro do negócio agora quando nós temos uma máquina montada e tal e qual como tu dizias Silvio há pouco se há pessoas que o objetivo delas é terem um negócio em piloto automático terem um negócio que funcione em part-time de uma forma alocada aquilo tem que fazer é basicamente se estás a ouvir esta chamada se já fazes parte da equipa procura quem te colocou no negócio procura um upline procura informações de maneira a que tu faças parte no fundo do grupo de foco para que estejas dentro do grupo de foco e que estejas a produzir e que estejas já preparado para estares nos próximos workshops que é já o próximo na quarta-feira nós não só mas em quase todas as cidades neste caso do país e penso que também se vai alocar esse workshop ao estrangeiro onde vamos estar todos conectados pela internet onde vai haver vários grupos de trabalho e nesses grupos de trabalho nós vamos te ensinar aquilo que nós já aprendemos na passada semana e que fez com que muito entusiasmadas eu estou entusiasmadíssimo porque quando nós estamos a aprender coisas novas e essas coisas novas são tão fáceis se me perguntarem a mim ó Mário mas o que é que tu fizeste para colocar e para ter feito esses clientes eu vou responder com maior sinceridade aliás ontem o que eu fiz é uma coisa muito básica seguir os passos que estão dentro do back office seguir os tutoriais que estão dentro do back office e fiz o anúncio mais nada não houve aqui mais magia nenhuma foi seguir o que lá está não é? colocar um e esse anúncio correu e está a decorrer e no fundo vêm pessoas eu não sei quantas pessoas já falaram comigo no whatsapp a querer saber mais coisas sobre outros produtos a perguntarem se têm só aqueles produtos enfim agora vamos ver as coisas de uma forma empresarial se nós entrarmos neste negócio e nos pensarmos no mercado local ok eu vou aqui trabalhar e localmente eu vou fazer 10 clientes é possível claro que é possível fazer 10 clientes a nível local não é? e é possível que tu teres uma base de rendimento a nível local agora imagina que tens um sistema automático que te permite trabalhar não só a nível local a nível regional a nível nacional e a nível internacional como o Bruno Rodrigues dizia os produtos da Genesse podem ah eu vivo numa aldeia ninguém nessa aldeia tem ninguém para comprar os produtos da Genesse não tem problema os produtos são caros não os produtos não são caros os produtos são bons e existem pessoas neste mercado necessitam da ajuda dos produtos nós não fazemos vendas e isso é outra coisa que qualquer distribuidor tem que colocar aqui dentro da cabeça qualquer pessoa que faz parte da equipa nós não fazemos vendas nós no fundo aquilo que fazemos damos resultados às pessoas e as pessoas procuram resultados e os produtos da Genesse são produtos que produzem resultados e então basta nós publicitarmos dentro de nichos de mercado que queremos que sabemos que essas pessoas procuram esses resultados que os produtos autopromovem-se de maneira a que tu escolhes a maior quantidade de produtos é lógico que se tu tiveres um espírito mais empreendedor já não pensas em fazer 10 clientes por mês pensas em fazer 10 clientes por dia e isso vai acontecer como é que vai acontecer fazer 10 clientes por dia no fundo é ir escalando um pouco aquilo que fazes começas por fazer 10 depois passas por fazer 50 depois passas por fazer 100 e há que dar uma base de suporte acompanhamento a todos esses clientes porque alguns vão ter dúvidas sobre a parte da aplicação dos produtos e tal mas isso existe está tudo dentro do IMS tu não necesitas estar a falar com cliente a cliente a cliente como é que se aplica isto e aquilo porque existe tutoriais para tudo então esta máquina é algo fantástico que no fundo está a nascer é algo brutal mas está a nascer com resultados muito à frente porque eu lembro-me eu vejo por exemplo vamos agora falar da parte do recrutamento que houve aqui alguns testemunhos nesse sentido pessoas como o Jerónimo que registaram pessoas em piloto automático Manic ou Peter que também fizeram isso pessoas que tinham de Castelo Branco enfim eu recordo-me que em 2013 quando eu comecei a trabalhar com a internet marketing eu necessitei de ter 3500 contactos feitos para começar a produzir distribuidores ou seja quando cheguei quando eu já tinha 3500 contactos eu fiz o meu primeiro distribuidor e eu vejo que as coisas estão numa cadência alucinante alucinante nós neste momento não conseguimos tirar rácios e dizer assim necessitamos de 100 contactos para fazer um distribuidor não conseguimos fazer esse tipo de rácios porque as coisas estão a andar a uma velocidade muito maior eu calculava que isso fosse acontecer o Silvio também tinha esse feeling que as coisas iam acontecer agora uma coisa é as coisas estarem a acontecer para alegria e o maior entusiasmo que me dá e isto é puro é real é que as coisas estão a acontecer com pessoas que nunca tiveram experiência de internet que nunca tiveram qualquer tipo de resultados nem contactos com a internet nem com e-commerce nem com lojas online ou seja eu nunca tive qualquer tipo de contacto com o e-commerce mas as coisas já estão a acontecer e então isso dá-me um entusiasmo muito grande porque eu posso dizer de boca cheia e posso publicitar posso fazer vídeos que mais uma vez o mote é este se tiveres humildade para aprender e seguir instruções tu vais ter a liberdade que tanto procuras e que tanto anseias para ti e para a tua família e esse é precisamente o mote das coisas é seguir instruções e ter humildade para querer aprender não há aqui mais nada não há mais nada na manga há é trabalho para fazer e a ação esta equipa que está aqui já traz muita gente com experiência neste momento aquilo que nós estamos a fazer é pôr a andar a máquina a uma velocidade muito 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 maior e tu se já fazes parte da equipa tens que estar dentro desses grupos de foco tens que estar dentro dos workshops que é para quê? que é para não ficares com o sentimento de perca entendo entendo isto estão aqui pessoas que não tinham qualquer tipo de experiência e que já estão a ter resultados de uma semana para a outra na parte da venda de produtos e também desde há 15 dias para cá na parte do recrutamento e é lógico que a mim deixa-me super super entusiasmado com tudo isso basicamente é o resultado das pessoas portanto se estás a ver esta chamada entra em contato com a pessoa primeiro registra não precisas de entrar em contato com a pessoa para registrar lembra-te aquilo que o Bruno te explicou estamos a falar de um plano que é binário que tu ao registrar posicionas-te numa rede ao posicionar-te nessa rede as próximas pessoas que vão ser registadas já vão fazer parte da tua equipa da tua organização no fundo já vais contabilizar o volume de pessoas e o volume de vendas para baixo não é? e basicamente é isso é estar o mais rápido possível fala que a pessoa que te convidou para estar aqui ou o e-mail que tu recebeste registra-te e pergunta-lhe assim como é que eu posso estar dentro de um grupo de foco como é que eu posso estar no próximo workshop ao vivo para eu começar já a trabalhar esse que no fundo é o mote ok? fantástico aquilo que tu falaste há pouco traduz-se na nós termos um modelo previsível ou seja nós sabemos exatamente o que é que a pessoa tem que fazer para ter determinado tipo de resultados e quando nós temos uma máquina nas mãos que nós sabemos que se a pessoa fizer determinada ação vai produzir determinado resultado as coisas ficam uma loucura não é Mário? é assim como eu eu vou-me repetir novamente nós não conseguimos fazer rácios os rácios estão acima de qualquer conta que se possa fazer neste momento é impossível estar a fazer rácios eu eu acredito nós vamos conseguir em parte só na parte de no fundo de rede e de pessoas que procuram oportunidade da maneira como o mercado está da forma como nós estamos a trabalhar da forma como nós temos o sistema montado as pessoas as pessoas não querem as pessoas não andam à procura de uma empresa as pessoas andam à procura de uma equipa isto é muito importante as pessoas não se associam a empresas as pessoas associam-se a pessoas que têm resultados e as pessoas andam à procura de uma equipa e de uma equipa que tenha uma máquina montada para que as pessoas tenham sucesso quantas pessoas eu conheço que trabalharam em marketing de rede durante anos que até foram pessoas que tiveram resultados por variedíssimas razões saíram das empresas porque as empresas deixaram de estar na vanguarda com os produtos ou o plano de compensação não se tornou atrativo ou por variedíssimas razões e as pessoas até querem até estão infectadas com o tal vírus do martinho de rede e querem trabalhar martinho de rede mas não querem recomeçar aquilo que tu fizeste já no passado aquilo que eu fiz aquilo que o Paulo Alves fez 10 anos a contactar pessoas a fazer viagens as pessoas querem trabalhar a grande maioria delas querem trabalhar a partir de casa e a partir de casa fazer o trabalho base ou seja tal e qual como nós nós gostamos de trabalhar a partir de casa fazer o trabalho base a partir de casa que no fundo é desenvolver a parte da máquina das vendas conhecer pessoas trazer pessoas para a rede depois é lógico adoramos estar nos eventos conhecer as pessoas pessoalmente criar relações estar em jantares desfrutar viajar para os eventos internacionais estar nas férias com pessoas da equipa no fundo este sistema proporciona-nos tudo aquilo que as pessoas que viveram no passado e que vêm das bases do martinho de rede que já viveram isso que gostam proporciona tudo isso mas faz com que a parte mais difícil de todo o negócio que é fazer no fundo vendas e recrutar pessoas que essa parte mais difícil do negócio funcione de uma forma automática e isto não podemos utilizar a palavra e dizer que é o milagre não, não é o milagre existe aqui muito trabalho muito trabalho da tua parte trabalho excessivo da tua parte trabalho muito grande de uma equipa que está por trás porque ter um sistema destes montado para várias línguas gente estamos a falar de um sistema não é que eu perceba muitos sistemas ou de internet mas eu não conheço nada no mundo que seja tão completo como o IMS não conheço não conheço e se houver alguém que conheça que me mande um link nada tão completo como o IMS ok em termos de sistema em termos de grupo de apoio também não existe nada tão complexo no fundo isto é precisamente uma família em termos de completo pá então aqui o risco é as pessoas não fazerem parte e aquelas que já estão e aquelas que já estão e que já fazem parte da equipa pessoal há que realmente conseguir integrar-se dentro dentro de tudo isto que está a acontecer vocês têm que estar integrados dentro de tudo isto que está a acontecer porque as coisas vão disparar a uma velocidade alucinante e a pior coisa a pior coisa que para mim estou a falar em relação a mim que pode acontecer é eu ficar com o sentimento de perca de algo eu ficar com o sentimento eu devia ter feito isto eu devia ter feito aquilo esse é o pior sentimento que nós podemos ter e quando tu estás dentro das coisas e não estás a tirar partido daquilo que a máquina tem feito para ti é algo que é imperdoável é algo mesmo que é imperdoável não interessa a gente o comboio avança com ou sei ok não sei o comboio que ele está agora parado na estação e vai arrancar neste momento portanto tens um botão tens dois tens um botão aqui embaixo clicas nesse botão e depois tens dois passos o primeiro passo é de registar-te na Genesse para teres o teu ID para teres o teu user ok e só depois de teres o teu user na Genesse é que tu podes registar no plano grátis do IMS registar-te na Genesse são 30 euros é ridículo é ridículo qualquer pessoa pode começar este projeto todo por 30 euros portanto nem sequer vou falar de dinheiro porque é ridículo ok e o registro no nosso sistema tem um plano grátis que podes registar e a partir daí vais começar a fazer todos os passos estás sempre sempre acompanhado vais saber exatamente o que fazer portanto é muito simples neste momento obtenha o teu user da Genesse pagas os 30 euros fica registado a seguir registas gratuitamente no IMS usando também esse user tu usaste para o registro da Genesse começa a fazer aqueles passos todos e entra em contato com a pessoa que convidou e vamos embora para ver se ainda te consegues qualificar a tempo estás neste próximo workshop da próxima quarta-feira ok muito obrigado a todos a todos os oradores obrigado a todos que estiveram presentes registra-te agora parabéns enquanto nós estivemos a falar aqui eu recebi pelo menos que eu contabilizasse 5 registros novos ok tive tempo de ir ver quem são mas parabéns a todos eu penso que até foram mais 5 porque o meu e-mail dá aqueles flashes aqui de novos e-mails eu fui lendo os assuntos e tem pelo menos 5 ou 6 que eram de novas pessoas a registrar se não é a mesa ok um grande abraço e veremos na próxima quarta-feira ciao ciao Obrigado.